Música Martelente SDS Plus SHR263 Três funções, perfuração sem impacto, perfuração com impacto e martelo Capacidade máxima de 26 milímetros de diâmetro Empunhandura lateral e guia de profundidade Velocidade variável e reversível 800 watts de potência, 0 a 1.150 rotações por minuto, 0 a 4.300 golpes por minuto, entregando 2.4 joules de energia de impacto Martelente SDS Plus SHR263 A melhor solução para trabalhos de concreto da categoria Música 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 Música